Eu vivo uma vida simples, com humildade e respeito Favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito Que eu seja inspiração, plantando somente o bem Dá pra dividir o pão, nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de bênção, proteja Deus e inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém O que quero é viver bem, ser bem de quem passa fome Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo e poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam se angulhar Pois quando se é um bom filho, um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu bem quer Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem pé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Fica com Chica Bono E se é Chica Bono é meu rei Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela rosa ou na sul Eu vivo do mesmo jeito Que eu seja a inspiração Plantado somente o bem Sai pra dividir o pão Nunca pisarei ninguém Meu Deus me cubra que penso Proteja teus inimigos O mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero reviver bem Sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Pois quando se é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida Tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Favela, luta, o nosso Eu vivo no mesmo jeito Eu sei geros viração Plantando somente o bem Sai pra dividir o pão Vou caprizar em ninguém